O futebol está ligado intimamente com o dia a dia da cidade de Cajazeiras Diante de tanto potencial, crianças e jovens demonstram afinidade com a bola no pé No estádio Egino Pires Ferreira, que no passado foi palco de grandes jogos Aconteceu neste final de semana o encerramento da terceira Copa de Futebol de Base Estrelas do Futuro Que contou com a participação em massa da garotada de seis equipes da própria cidade de Cajazeiras O professor Bruno Albuquerque, idealizador da Escolinha de Futebol Estrelas do Futuro Demonstrou felicidade em ver que o trabalho realizado tem surtido o efeito desejado E que as famílias das crianças confiam nos profissionais envolvidos A avaliação é positiva, é extremamente positiva Pelo que o projeto vem desenvolvendo na cidade Um trabalho social, também um trabalho de inclusão Um trabalho de formar cidadãos de bem, essas criancinhas E a gente agradece a todos os participantes Agradece a todas aquelas pessoas que confiam e que acreditam no nosso trabalho A todos os pais e responsáveis A todos os atletas participantes da competição Que são em média 450 atletas que estão participando da competição E só agradecemos também aos nossos patrocinadores Aos nossos colaboradores que sempre nos empenham Que sempre nos dão força Que estão ao nosso lado para realizar esse trabalho Na terceira edição da Copa de Futebol de Base Estrelas do Futuro Várias categorias estão sendo trabalhadas por profissionais da área As escolinhas que estão participando é a Escolinha Real Sociedade A Escolinha Zona Norte, a Escolinha Estrelas do Futuro A Escolinha Barroso, Camisa 10 e Melo Nós estamos trabalhando nesse evento com a categoria sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15 São seis categorias que estão sendo trabalhadas nessa competição O professor Bruno Albuquerque garante que a projeção da escola É de buscar credenciamento junto às instituições Para participar de competições fora da cidade A Escola de Futebol Estrelas do Futuro No mês de maio nós se filiamos à Liga das Reserências de Desporto Que tem o presidente Nego Dias E se filiamos também à Federação Paraibana de Futebol Para participar de outras competições além de Cajazeiras A nível sertão e até mesmo a nível paraíba E participar também das competições amador Organizadas pela Liga Cajazeirense de Desporto da nossa cidade A gente tenta, o nosso objetivo, um dos nossos objetivos é esse De participar da categoria, com a categoria sub-15 Do campeonato paraibano de futebol de campo